Nessa publicação você verá mais um absurdo cometido por Bolsonaro. Eu vou trazer vídeo e vou mostrar pra você. Mas pra que você entenda a dimensão desse absurdo, eu preciso te lembrar o que nós estamos vivendo agora no mundo. Se é que você conseguiu esquecer, porque a televisão não fala de outra coisa. Neste momento nós estamos tendo uma guerra, uma guerra grave que pode envolver o mundo inteiro. E temos pessoas divididas entre times, como sempre, uns fechados com os Estados Unidos e os demais países que apoiam os Estados Unidos por questões socioeconômicas de dependência. E temos também o time Putin, formado geralmente por pessoas um pouco mais informadas sobre o que representam os Estados Unidos e sabem que nessa história não tem esse papo de Estados Unidos bonzinho. Tem também aqueles que já entenderam que essa visão roloidiana de mocinhos e vilões não se aplica quase nada no mundo, muito menos a uma guerra complexa como essa, né? Aproveita e conta pra mim de que lado você acha que o presidente do Brasil está. O presidente de um país que tem relações comerciais fortes com a Rússia. Conta pra mim de que lado você acha que Jair Bolsonaro está. Enquanto você vai escrevendo, eu já vou mostrando pra você que você tá errado. Eu vou mostrar aqui, ó. Bolsonaro, como sempre, está do lado de si mesmo. Tocando o foda-se pra o que pode acontecer com o país, pras pessoas mortas na guerra na Ucrânia, pra você que tá aí o seu final de semana assistindo ao que tá acontecendo com medo, porque o Putin já colocou as suas armas nucleares, inclusive, pro lado de fora e ameaçou usá-las. Putin hoje colocou a equipe, os especialistas em armas nucleares, do seu governo em alerta máximo. O que, obviamente, significa que a qualquer momento ele pode dar ordem pra disparos de mísseis nucleares que podem atingir grandes potências, que podem retaliar disparando de volta contra a Rússia, o que pode gerar uma outra resposta, inclusive contra aliados e pode até afetar o Brasil. Mas o Bolsonaro, o gênio da raça, o pacificador, tá aqui, ó. Passeando de jet ski, curtindo férias, com o seu dinheiro, em Guarujá, pulando e dançando, causando aglomeração de jet ski, de lancha, pra fazer campanha política. Esse é o presidente mito. Esse é o presidente cristão. Esse é o presidente pacificador. Eu não canso de mostrar pra você quem é esse presidente que você acha que é especial. Mesmo assim, você ainda comenta nos comentários, dizendo que é o melhor presidente do mundo. Isso só depõe contra você. Quando você escreve aí Bolsonaro mito, você tá dizendo Eu sou burro pra qualquer pessoa que seja inteligente o suficiente pra perceber o que tá acontecendo. Escreva aí mito inteligente, mito 2022, E assine embaixo o seu atestado de burrice, de idiotice, de canalice. E como prometido, eu vou mostrar o vídeo pra vocês, pra que você acompanhe aí, caso você tenha estômago. Se você gosta do nosso trabalho, se inscreva, porque é de graça. Você se inscreve, você ajuda muito no trabalho que a gente faz. Se inscreve, ajuda, compartilha com seus amigos. Vamos juntos aí derrubar o jabutiche de fruta. Agora dá uma olhadinha no vídeo. Música Lembrando o tipo de ambiente onde o Bolsonaro consegue fazer sucesso. É óbvio, você vai trabalhar a sua vida inteira e nunca vai conseguir comprar algo perto de uma lancha dessa aí. Ainda que você conseguisse juntar o dinheiro pra pagar ela, que você não vai, um milhão, dois milhões, não é só ter o dinheiro pra comprar. Você pode ter carro, você compra carro, você compra família. Agora você imagina comprar uma lancha. Olha, eu já não dei conta de criar uma mesa de ping-pong. Você tem ideia, você tem que ter uma sala, você tem que dar manutenção, custa menos de mil reais. E se você é pobre, você não consegue manter um negócio desse. Agora você imagina manter uma lancha dessa, um iate desse aí. São pessoas que estão ganhando dinheiro com a pandemia. São pessoas cujo a destruição que o Bolsonaro faz não faz diferente. Na verdade, ajuda. São pessoas que estão pegando dinheiro no BNDES pra comprar as empresas que o Bolsonaro tá esquartejando e vendendo. Pra essas pessoas, o Bolsonaro é o melhor presidente do mundo. Agora, a pergunta que você precisa se fazer é se você tá entre esses magnatas que podem fazer tudo isso e depois escapar o gato pros estates. A pergunta é simples, não tem politicagem, não tem mimimi. Você tem que tomar uma decisão na tua vida. Você olha e fala assim, eu tenho essa capacidade, eu vou comprar, eu sou canalha, eu tô nem aí com o povo. O Brasil nunca fez nada por mim, eu vou fazer nada por ninguém. Pega o dinheiro, entra aí na fila, compra uma ação da Petrobras, um monte de ação da Petrobras. Se é que ela vai sobreviver, né? Eletrobras, por aí vai, compra os Correios. Ele vai vender a prece de banana, compra, deixa o país se explodir e vai pra fora. No caso dos Correios, eu acho que você vai tomar prejuízo, porque se o povo for pobre, vai comprar e vai entregar o quê? Se o Correio vai entregar nada, né? Vai entregar, sei lá, pedaço de osso pro povo. Essa é a decisão, esse é o presidente. Que time você tá? Conta pra mim, qual é o seu time? Você é Biden? Você é Putin? Você é Bolsonaro? Conta pra mim. A gente volta mais tarde, um abraço. Fui.